Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer, pensa no novo filhote Ela indica onde tem orquídea, tá mostrando qualidade daquela floresta, que tá deixando úmida E, tio, é qualquer abelha que visita as orquídeas, as uvelhas não Só um tipo de abelha que visita, é uma abelha azul, uma abelha muito rara Só ela mesmo visita e tira o pão dela Ela é toda azul, só ela mesmo que visita, é muito rara, mas acontece, é só ela que faz a polinização das orquídeas e das uvelhas Aí, pessoal, bom dia, qualquer dúvida, estamos aqui, obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês A polinização é a transferência do pólen, tá certo? E o pólen pode ser transferido por animais, insetos, bichos, moncegos, macacos, saguísse, mas a abelha É que, efetivamente, faz o maior trabalho de polinização, tá? Agora eu vou pegar uma abelha bem pequenininha, pra vocês conhecerem, chama abelha jatinho A jandaíra é a abelha símbolo do sertão Ela vive no sertão do Ceará Nos locais quentes, nos ocos das árvores, das emburanas Olha aqui, a jandaíra Um mel muito precioso, um mel caro E a jandaíra gosta daquelas plantinhas nativas do sertão E a outra abelha não gosta, mata pasto, certo? Tá vendo a jandaíra aqui? Ela constrói uma parte de celulose pra dar conforto térmico ao ninho dela, ó Jandaíra Ela tá bem aqui dentro Essa aqui Arapuá também prega Então a abelha fica aqui, ó, na natureza Procurando locais pra poder criar os seus ninhos E o homem corta a madeira Pra poder utilizar e acaba com o local onde a abelha vive Tá certo? Então por isso que a gente tem que ter essa noção De que as áreas tem que ser preservadas Pra preservar também o local onde as abelhas vivem Queria agradecer a visita de vocês Convidar vocês pra entrar agora numa trilha, no meio do mar Pra ver o local onde as abelhas vivem Tá bom? Vai lá, Nelson Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Quem fala na carnaúba? Eu Porque tava muito seco E algumas carnaúbas que vocês vão ver Elas foram queimadas Mas elas não morreram Olha, o batom O batom que nós usamos, as mulheres Ele é feito da cera da carnaúba Ela é uma árvore muito escutada pela indústria do pão Tá bom? Ela evita, pronto Ela evita que numa chuva muito forte A areia que desce Ela só terre os rios Ela só terre os rios Os rios, os açude Ela evita que isso aconteça O soterramento Porque se não fosse a mata ciliar Toda vez que chovesse e que a areia descesse Os rios vão ser soterrados Ela também é alimento A gente chama de açoreamento Quando desce muita areia pro rio Que vai acumulando no fundo do rio Olha, por que que a gente não A mata ciliar agora é protegida por lei Porque ela estava sendo devastada Aí tava acontecendo exatamente isso A vegetação A fauna dos rios Não estavam tendo alimentação Porque ela também serve A qualidade da água também não estava boa mais Porque as raízes dela servem pra manter a qualidade E o governo do estado Porque o nosso governador, gente Ele é ambientalista Certo? Ele é fiscal do Ibama Ele é compulsado federal E ele foi o governador que mais trabalhou pelo meio ambiente Eu digo que eu trabalho com o meio ambiente É o atual Ele é o que mais trabalhou pelo meio ambiente Foram criadas muitas unidades de conservação no estado do Ceará Sabe? Ele investe muito no meio ambiente É tanto que o nosso secretário agora do meio ambiente Professor Arthur Bruno Ele ganhou duas comendas O Arthur Bruno é do estado do Ceará O nosso, porque o parque botânico é estadual Ele ganhou duas comendas muito importantes Que foi a medalha Chico Mendes O Bruno foi meu professor de escola Pois é Pois ele ganhou uma comenda agora A medalha Chico Mendes Depois que a medalha Vocês sabem que Chico Mendes foi um dos maiores ambientalistas Que nós tivemos no Brasil, né? Foi assassinado Porque ele trabalhava com seringueiros E ele ganhou essa medalha agora Em reconhecimento não só do estado Mas a nível nacional Porque nós tivemos uma evolução muito grande No meio ambiente no estado do Ceará Pode ser que a gente está dentro de uma área de proteção ambiental Que é a água do Rio de Ceará Certo? O parque ele está tendo umidade de conservação Dentro de uma área de proteção Tia, qual é a diferença? Dentro do parque você não pode morar Você não pode construir Você não pode fazer comércio Um comércio que tem que ir lá no suporte Porque a gente tem que ter um lugar Para me emocionar, vender uma água de estoio Para quem tem Tá? Agora a APA é diferente Ela é protegida por lei Mas ela pode ser habitada Como vocês viram aqui Na barra do Ceará Perto da fonte As pessoas que moram na APA E é uma área sustentável Que é isso Eles vivem com o que eles prestem Com o artesanário O que eles procuram Mas tem muita coisa também Que eles tentam fazer Fora da lei Para construções irregulares É horrível também Fora a parte da peste Também tem a parte deles Construindo o mando O mando, gente Ao ver se está E ali tudo mais Então assim É raro Aí o papel É da Sebasti De fiscalizar É tanto que às vezes Vocês veem que os ovos Grandes serem derrubados São embarcados pelo Estado Porque está dentro do lado De proteção ambiental Então assim Aqui nada pode ser construído Ninguém pode morar aqui dentro A gente trabalha Cinco horas da tarde O parque fecha Tá? Mas Esse estado de preservação ambiental Pode Mas a unicidade de conservação Não pode Por isso que ela é de uso integral Porque é toda cercada Indireto Porque aqui Ninguém pode tirar nada daqui Nem pode morar aqui E nem pode fazer Nenhum tipo de comércio aqui dentro Tá? Aqui é só um único dado de conservação O que é que o parque Hoje é o foco do parque É o que nós estamos fazendo agora É a educação ambiental O ecoturismo Que é o que vocês fizeram Vocês andaram Na clínica Quando vai entrar Na atividade Todo mundo O que vocês fizeram da água É o ecoturismo Com a educação ambiental Que é o que eu estou fazendo Para vocês Com vocês Tá? Nosso foco maior É Preservar o meio ambiente Preservar as abelhas Porque o que eu estou aqui Falou Sem elas O planeta Eu não sobrevivo 4 anos Né? Porque elas são responsáveis 70% da produção de alimentos Do doutor Mica Tá? É É Preservar A cor A cor E a fauna E também Tratar melhor É O lixo Tá? Nós estamos procurando serviço No doutor Mica Nós estamos no Brasil não Porque nós estamos Fazendo muito lixo Esse lixo não está sendo Reservado Está em meio ambiente Está cobrindo o mar Os rios O ar E o sol Daqui a pouco A terra tem um eixo A terra tem um eixo A terra tem um eixo Se a gente não cuidar Agora não abre o olho Ela vai sair desse eixo Isso aí já foi Está sendo previsto No próprio mundo Que a gente Ela pode sair só Para saltar Qual condição O homem está acabando E por dentro da terra Esses casais que você Vê com o leite No campo Não é nada mais Nada menos Que a natureza Respondente Não é nem Respondente Ela está gritando Para isso É um pedido Socorro Da natureza Entendeu? Então assim Vocês são Responsáveis Pelo futuro Proveio Então vocês Têm que trabalhar Quando está Trabalhado Isso em casa Tá? Com a família Na escola Vocês têm que ser Multiplicadores De dizer Para as pessoas Que não podem Jogar lixo na rua Isso é horrível Você está no ônibus Comendo aqui A pipoca Gente Bota dentro da roça Eu acho lindo Quando eu abra A minha Eu tenho três filhos Eu tenho uma filha Já está no doutorado É Dinheiro de pesca Trabalho também De meio ambiente Também De biologia marinha Professora universitária Eu trabalho Você tem 26 anos Né? Eu sempre adorquei Meus filhos Nesse quesito Mesmo antes Que eu seja De não estudar Não conviver No ambiente Fazer de tudo A gente tem que fazer A nossa parte Ah, mas meu vizinho faz Ah, mas meu amigo Da escola faz Né? Acuso Viu? Mas você tem que fazer Tem que começar Por nós Não é pelo outro Você não é Descansar pelo outro Pela atividade do outro Não Você é descansar Pela sua estúdia E assim Nós temos Isso, gente Porque falar É muito fácil Mas fazer A nossa As pessoas Né? Porque palavras Não vão resolver nada Mas ativo Resolve sim Tá bom? Então se eu quero que vocês Sabe Ou eu quero que vocês Sabe Que o parque voltando Com a ideia De que vocês Estão muito Descansar Ah, eu vou Se a anel Para a tia Ou seja Lá Como vocês Queiram me chamar E ela falou No lixo Ela falou Para a gente Para a água Para a matricilhar Que vocês Levem isso aí Para a vida De vocês Para a escola Tá? Que não fique Só aqui No parque Voltando Não Que vocês Bote o lixo De vocês Dentro da bolsinha De vocês Não joga No meu ambiente Não Porque se cada um Fizer a parte Se cada um Fizer a sua parte Vocês vão ver Uma cidade A nossa cidade Vai ficar O caio Vai ficar Muito mais Basta só Que a gente Descansar Veja o que nós Estamos fazendo A gente Pode esperar O que é errado A gente Tem que esperar O que é certo Tá bom? Quer dizer Para vocês É um prazer Tá? Receber vocês aqui Espero que vocês Voltem Mais vezes Tá? Que vocês Tirem Uma família De vocês Diante do domingo Gente, ó Diante do domingo De hoje Para ver o dia Nós tínhamos Escalada O instrutor Você vira escalada Não pode estar hoje Porque tem todo O material Do instrutor Que é figurante Tá? Fica um rapaz Lá aí A manhã inteira Nós temos Massa-terapia Nós temos Lumba Nós temos O pessoal Da Fé da Cogê Da Patejo Fazendo Cultura Passeal Tanta História É maravilhoso São presentes de Deus Na nossa vida São os vivos de Deus Para a nossa vida Então a gente tem que se abrir Para o outro Se abrir Para conhecer Para ouvir as pessoas Para ouvir o conhecimento do outro Isso é muito importante Então assim A Lumba 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 Disse Muito bem Ela veio aqui Nesse momento Ela já está Parando Claro Mas ela está Transmitindo Para vocês Todo o amor Que ela sente Para a nossa vida É isso Não é verdade? Então assim Vamos dar uma salva Agradecer aos professores Também Muito bom Agradecer aos professores Os passarinhos Dão bom dia Para o sol Cantando Terra, leste, oeste, norte, sul Natureza caprichosa Tem o macaco de bumbum azul Tem o boto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes O escuro, nisso O povo todo Tá com a gente Vibrando A nossa torcida Pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim Pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote No filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim Pra mim Deixa a terra florescer